Bem-vindo ao canal Chico Tiquinho. Hoje nós estamos iniciando uma nova série com a qual eu vou ensinar para vocês como fazer a textura para o seu vaso. Porque não adianta nós termos só a planta linda, mas temos que ter aqueles vasos bonitos, maravilhosos. Então eu vou ensinar vocês a textura e vocês vão poder fazer você mesmo aí na sua casa e ter aquele vaso lindo, maravilhoso. Vamos lá? Vou colocá-la aqui na mesa, vou espalhar, vocês vão ver. Ó, vai prestando atenção aí que vocês vão entender. Isso aqui é para você fazer aquele vaso maravilhoso que todo mundo vai amar quando você tiver com o vasinho pronto. Ó, então, ó, vai prestando atenção. Você vai deixar uma espessura de 2 milímetros, pode deixar até com meio, meio centímetro, porque amanhã, 24 horas, está tudo sequinho, vai virar pedrinha, pedrinha para você fazer o seu vaso. Eu vou mostrar a vocês agora como eu preparo, como eu preparei esse aqui. Então, aqui, ó, é o cimento e a argamassa, a argamassa não, o cimento branco e a bisnaga azul. Ó, e para você ver, ó, vou pôr mais um pouquinho de água que está meio tijolo ainda, meio duro, né? Então, você vai, olha aqui, presta bem atenção. Esse é o produto que você está aprendendo a fazer para você colocar no seu vaso. E é tudo de bom, gente. A gente desestressa, se está estressado, a gente desestressa. Terminei de fazer o marrom. Vou mostrar para vocês os outros ali, daqui a pouco. Mas é quase rápido, né? Mas esse aqui eu estou dando a dica para vocês fazerem. E os vasos vocês também vão ver ser feitos. Nessa série que nós estamos aí, nessas dicas, né? Maravilhosa para os nossos amigos que nos acompanham aí no canal Chico Tipim. Aqui fica 24 horas secando. Ó, já vou colocar a textura que está. Ó, essa é azul. Está vendo aqui? Azul. Azul. Esta é azul. Ó, vou pôr aqui, ó. Vou pôr aqui, vocês vão ver. Você pode colocar em cima do jornal, do papelão, de um plástico, tá? Mas se você está pondo tudo perto aí, não tem problema. Porque na hora que você tirar daqui, vai virar pedrisco. Aí vai quebrar tudo. Vai virar aquela maravilha para você colocar, fazer a textura do seu vaso. Ó, esse aqui é o azul marinho. Marinho mesmo. Olha, olha que azul lindo que está aqui. Eu tenho certeza que vocês vão amar essa textura que eu estou fazendo aqui, porque vocês vão ver os vasos sendo feitos com ela. E a coisa é tão importante, ó, que dá aquele tchan no seu vaso como se fosse de granito, né? Um vaso de granito. Olha que beleza que está aquele vaso. E, na verdade, fica parecendo um granito. E aí você vai colocar aqui as plantinhas lindas, maravilhosas, ó, que você fez, que você plantou no seu jardim. Tira lá do jardim, põe no vaso. E veja aqui, ó, a altura que eu já expliquei para vocês. A altura aqui é menos de meio centímetro. Vou mostrar para vocês aqui. Tem um pouquinho para me enrapar, mas eu deixo aqui. Vou deixar aqui, mostrar para vocês. Depois de seco, essa daqui, depois de seco, ela vai virar esses pedriscos aqui, ó. Está vendo? Ó, ela tem, essa daqui tem meia hora que eu fiz, ó. Vai virar esse tanto de pedrisco. Tem mais dicas, mas na hora que for fazer o vaso, eu vou passar para vocês o que é preciso para nós poder fazer, para que fica muito joia esse trabalho aqui de fazer o modo granito, né, nos nossos vasos de cimento branco. E vai começar. Espero que vocês aguardem aí. E muito em breve nós já estamos começando, ok? Até aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.